Tudo isso aqui é uma história humana inteira, inteira, inteira. Tudo isso não existia antes, aqui era uma plantação de batatas. Eu perguntei, como você perguntou, é uma coisa nova ou é uma coisa que não? É essa história, cada carro, uma família, um garoto de 18, 19 anos, uma garota que foi com a namorada dela a dançar, a celebrar a paz, e assim eles estão aqui, eles ficaram aqui. Cada carro assim é uma história humana inteira. Até hoje me disseram assim, o capitão da minha divisão disse que hoje assim, até hoje ainda a chave. Se fazem a DNA, se fazem a deficição para ver se é de alguma pessoa que não foi reconhecida, é enterrada com muito respeito e dignidade. Coronel, como deputada, estou com outra deputada aqui, a gente veio com uma carta com mais de 60 nomes de deputados assinando essa carta, pedindo desculpas para Israel pelas declarações do nosso presidente, do presidente da república. mais de 76%, praticamente 80% da população apoia Israel, apoia o IDF e pode ter certeza que a nossa opinião do povo não é refletida através da opinião do nosso presidente e a gente quer te pedir desculpas por isso e te animar ao mesmo tempo, porque a população do Brasil, você teve lá sete anos, você sabe, a população ama o Brasil. A parte dessa visão que estou vendo aqui é uma história humana muito, muito cruel, porque tudo o que estamos vendo aqui agora é realmente carros de civis, não tem aqui carros militares, nem nenhum carro de ataque ou de defesa. São os carros das famílias, das pessoas que estavam no 7 de outubro no Partido Sul de Israel e o que estão fazendo aqui agora é realmente rescatando esses últimos pedaços de humanos para poder trazer eles a serem enterrados, como tem que ser, é claro que o respeito humano tem que ser também depois da morte, pela nossa fé judaica, mas também a fé humana, que não deixar ninguém aqui nesses carros, nesse desastre. No exército de Israel, eu sou o governante da região, não só trata de defesa e ataque, também de cuidar essas vidas humanas no final da vida, que eles, de forma muito respeitosa, venham ao último descanso, como dizem em hebraico, e é uma missão muito importante, aqui tem oito soldados meus, que não estão com a parte de defesa ou de ataque na minha região, eles fazem aqui uma missão muito importante, então hoje, de meia, depois que acabei de dar as ordens de como continuar defendendo o nosso país, falei, vim aqui para agradecer eles, eu encontrei vocês, eu não sabia que eles estão aqui, aí quando eu vi vocês, eu vi a bandeira de longe, eu morei no Brasil 7 anos, eu vi vocês, então, falei que, claro que, muito prazer dizer umas quantas palavras, claro que nesse lugar é muito difícil e muito triste, mas é sempre uma alegria muito grande, é saber que os povos são juntos, unidos. A partir da vitória é voltar a ser o Israel que vocês conhecem, no 6 de outubro, e ser felizes, e ir ao restaurante, e ir à praia, e ser com as pessoas, e estudar, e ir ao jardim, e claro que isso tem que ir junto sempre com a eliminação do inimigo, então, se Deus quiser, que assim seja. Coronel, o brasileiro Michel, ele mora naquela região, né? A família dele... 100%, sim, assim nos encontramos, eu não sabia, cada pessoa que a gente vê, a gente tem que tentar abraçar, e ficar com eles, ajudar eles, porque é uma missão não menos importante do que a gente está fazendo aqui hoje em dia. Algumas das pessoas que foram reconhecidas, mas não encontraram o porto, eles foram reconhecidas aqui? Sim, é justo que eu perguntei hoje em dia, sim, parte da... não somente aqui, mas também aqui, e também do lado dos Kibbutzim, foram reconhecidas pessoas que não sabíamos se estavam ou raptadas ou mortas, também crianças. Eu sou o coronel do Exército brasileiro, e nós queremos... Coronel, o que vocês querem fazer? Meu nome, eu sou o coronel da Polícia Militar do Estado do Ceará, no litoral do Nordeste, e nos últimos quatro anos eu estive no governo Bolsonaro como colovente da força nacional, e o coronel Michel, um coronel do Exército brasileiro, e aqui representamos as forças de segurança, de defesa do nosso Brasil. E eu sou toda honra, com todo respeito, passaram as suas mãos, né? Essa lembrança do Brasil, representando toda essa delegação, meu nome, coronel Michel, e todos nós, o senhor, a honra, para a sua tropa. O básico é na minha tropa, vai ficar. Eu vou botar isso na minha base e vou mandar a força para o Bruno. Vai ficar, tá bom? Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês.